Bom dia bebês, bom dia, qual é a boa, que plantinha linda, que coisinha mais especial, não é não, um bom dia sim é bom, perto da natureza, vai dando glória à igreja, que é bom demais. E agora tô aqui ó, dando um rolezinho, o Cacá foi ali pegar uns negócios, tô na espera dele, e aí, seu Ningas, seu Ningas, tô esperando ele aqui, bom dia bebês.